Rapaziada, será que se eu colocar um cabo DisplayPort no meu gemido vai ser em 144hz? Ô pipizudinha, então que você arrumou essas risquinhas aí eu vou ser uma puta. Ah, é uma longa história, meu amigo. Uma longa história. Vem cá, meu pipizudo. Na hora, meu amor. Peraí, 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 você não tá esquecendo de nada, minha filha? Ah, é isso. Agora você representou. 2, 3, 4, 5, 14... Sabe o que eu faço isso daqui, mano? Nada mais nada menos que 4 mil. Como você faz isso? Ah, eu uso um site aí chamado cs.file, tá ligado? Aí eu vou lá, coloco o cupom fks, ganho 45% de bônus. Ou seja, depois de ter mil, ganhei 450 de graça já. Participo de um sorteio de 5 facas, mas isso aí é outra história. Aí beleza, toque 1.500 reais no site. 3 roletinhas que eu bato, um dia que pote, ripei os caras, mano. É 4 mil na conta, mano. Aí você conversa em outra hora, vamos adiantar a nossa fita aí. Calma, calma, calma. Também quero aprender a fazer isso. Porque daí eu vou ter mais dinheiro pra poder aproveitar o meu modão. Não, mas pode deixar que eu te ensino. Depois nós vemos essa fita aí. Que diabo, meu. Deixei o bagulho aberto, rapaziada. Eu ia fazer mó graça aqui, ó, agora. Aqui, ó, cagado. Que diabo aí, ó. Nossa, virou uma demoeira mesmo aí, mano. Nossa senhora, que cagada, meu mano. Porra, aí eu caguei tudo na pica aqui. Com todo respeito aí aos telespectadores que me assistem. Porra, eu ia fazer um bagulho mais ou menos assim, ó. Vou fazer aqui, ó. O vídeo vai começar assim, ó. Punheta. Tô fora. Pega o meu suco e vou embora, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. Amizetinha da Face, bandeira do Brasil, coisarada. Todo aquele modelo. Pra quê? Pra buscar o Globo de Elite, certo? Tamo na busca do Globo de Elite. Ah, só joga Mirage. Só comprou Mirage. Então hoje é dos T2. Pega. Passou C3. Vagabra. Ó, meu chico entrou lá. Eu vou ficar debater. Ficar debater mesmo. Tá ligado? Bem, minha. Bora também, se tiver com a C4. Vai, C4, porra. Onde tá? Vai, pega ela aí. Ah, não. Meu amigo, ô, amigo. Vamos jogar aí. Aí, ó. Base CT1. Ah, cagada, mano. Tava way, cara. Plantou, plantou força. Meio, meio de scout. Não. Scout, meio. Tomou, tomou o chute de scout. Ah, eu não vou lá esse cara, hein, mano. Se ele abrir em mim, ele vai tomar. Vem, vem, vem. Passou 2, passou 2, passou 2. Volta, volta, volta. Passou 3, passou 3, passou 3. Passou 3, cara, filho da puta. Foda-se, tamo dentro do bagulho doente. Filho da puta, vem Azul, vem Azul. Pode acontecer. Pituca. Pode vir, pode vir Azul. É isso, vai. Vira aí, vai pá. Makers, Makers. Vem, vem, vem. Só mata esse cara da porta. Aí, tá menos... 46 dele. Boa. X1. Problema agora. Acho que eu abri a B, tava lá e... Tinha 3 rapaz na porta, amigo. Mas tava com a C4 pro outro lado. Tinha que passar escuro, gente. Nossa, muita complicação passar escuro, né? Olha aí, os caras na porta, eles tinham que ver a força que tinha ali. Mano, a gente tava bem galerado, mano. E aí, P4, P9. Fortemente armado, os rapazes se encontraram, amigo. É normal. Faz coisa de útil, mano. Toma escuro baixo aí pra nós, vai. Mariano, vamos entrar bem aqui. Aí, os caras, mano. Faz alguma coisa de útil, falando pra mim, cara. Vê se eu mereço um julgamento como esse. Aí, ó. Esse, velho, me dá um cu hoje. Mas que milha de psicopata, mano. Essa aí é a top, mano. Você nem conhece. Ah, certeza. Tinha que usar, tá ligado? Pra ver como é que é o negócio. Meu Deus. Baralho. Esse é muito burro, né? Morto. Só ele. Ó, plantei pro escuro. Essa smoke base, rapaziada. É o padrão. Você tem que fazer o counter da tua própria jogada, tá ligado? Quando você acerte... Ó, ó o clutch, ó. Parando que eu já te passo a visão aqui. Deixa eu ganhar esse clutch aqui. Por nada, mesmo? Mais um panter e outro buraco. Se eu acerto aquela bala na saída. Aí, levei quatro no hang, plantei a C4 e perdi. Quando você é CET? Tem que pensar, ó. Se eu fosse CET, o que eu ia fazer? Que cantinho ali é, meu amigo? Que cantinho ali é manjada? Tanto que, no profissional, são feitas duas smokes base CT. Ó, o X3 novamente. Agora eu vou ensinar vocês a aula do clutch. Como é que funciona, ó. Primeiramente, você vem aqui, ó. Espera um pouco, tá ligado? Faz essa flash aqui, ó. Pega um pão no meio. Você banga a outra aqui, ó. Fica close na smoke, tá ligado? Bem ali quieto, ó. Me chamou de Baker. Vou te mostrar o Baker aqui, ó. Filho da puta. Ele tá aqui no meio. Eu perdi! Eu perdi o round, cara. Eu já fiz tudo certinho, cara. Ué, me perdoe, time. Mano, eu jogo o Gord. Só faltou acertar bala, spray, bang, flash. Não, agora depois desse eu vou virar outro homem. Ixi, que fita é essa? Eu vou dar risada pra mesmo chorar, cara. É aí que tá. Ó, os caras quebram, tá? Só pra avisar aí. Eu não sei se é só comigo, mano. Mas independente se o jogo vale muita coisa. Se é um simples mm pelo global, cara. Meu coração palpita demais no clutch, mano. E os caras tão me tirando. Que só sobra eu. Que eu sou um zagueiro baiter. Tá bom, então. Vou nem gastar minhas palavras pra esses caras. Vou poupar minhas palavras pra esses caras. Tem uma bang em meio. Smokei, vou bangar meio. Banguei uma meio. Banguei uma meio. Vou bangar avançado. Banguei avançado uma também. Morta. Porta, porta, porta. Peguei porta. Ó o zagueiro baiter aqui, ó. O zagueiro baiter aqui, ó. O zagueiro baiter aqui, ó. Tá meado no bomb. Tem 70 dele. Piscar. Vou bangar uma. Vou bangar que eu vou entrar. Banguei. Ó o zagueiro baiter aqui, ó. Só piscar do caralho. Vai sentir a pressão do zagueiro baiter, rapaz. Ai, deu. Agora é cheater de B. Vai tomar ou não vai tomar? Na base lá, mano. Carenta. Olha. Deixa eu escuro baixo. Deixa eu escuro baixo aqui. Para bombear, viu? Deve tá pro B. Ah, USPB. Ruim e carente. Os caras estão putos, ó. O Laranja, vou ter que mutar ele, que ele fica apagando o chat. Pode apagar o chat, ô filho da puta. Ó o banho de beiras aqui, ó. Pode escuro baixo. Passei reda. Ó o bustê tudo, ó. Ó o teu vídeo aqui, ó. Tô branco e meio aqui, velho. O baranda não solta. Sim, mas... Quanto é smoke carro? Quanto é smoke carro? Azar. Achei que tinha só um cara no carro, mano. Quero sair. Quando faz, entra e morre. Pai, é sério que os caras vai ficando? Eu não sei mesmo. Esse que é o foda de jogar MM, velho. Para, eu vou mutar esse laranja. Achei não é brigar, né? O Fer... O Fer tá puto comigo, mano. E eu vou te falar o porquê que esse cara ficou tão puto, mano. Porque eu peguei ele, puxando fundo, enquanto tinha quatro caras do meu time entrado na B. E eu tava lá no fundo de Eagle, mano. E ele tá puto com razão. Porque isso realmente irrita bastante, mano. Aí, ó. Easy. Matei dois eco. Vou falar easy. Vai ficar mais puto aí, né? Matei você, mano. Colei mim. Colei mim. Colei mim. Passa a smoke. Trai a smoke. Trai a smoke. Peguei um. Vou smokear. Smokei avançado. Banguei um pra cima. Acaba de... Pegar a arma pra pegar a K no chão. Vim de... É que nem, mano. Faz sério, mano. Mas tá bom, ó. Temos de 7 barra 9. Tamo buscando o jogo. Pra quem começou tomando um 6 a 0. Beitando todo mundo e perdendo auto-sclutch. Tamo melhorando no jogo, tá ligado? Tamo na cautela aqui, ó. Eu não vou perder esse jogo pra esses caras, mano. Joga bem aqui, Lau. Vai, mano. Banguei, banguei. Tem, tem pra esquerda, viu? Pra esquerda. É, o B tem pra esquerda ali, ó. Quase dois, vazio. Tem meio, tem meio. Mais um. Tô entrando no B aqui com o amarelo. Não vá, né? E o buraco buguei é o seguinte, rapaziada, ó. Se dá um anti-flash, fica meio um pouco mais aberto. Se você ficar com o meio daqui, ele vai passar a ficar rasgando, tá ligado? Se ficar aqui, ó. Tem uma 27. Esse é o amamentão. Hahaha! Não escurei. Bem devagarinho. Tamo aí, ó. 20 barra 10. Cadê o ruim lá, ó? 10 barra 10. É barra 10. Beito de ruim, né? Beito de ruim. Hmm, look. Footpeach! ti, lies, glues desde comigo, ó. Olha, ó. Fiquem dar choque ainda. Vamos levar aí. Agora ele vai! Fica louco! Vermium B, bemm B, f obriem. Vermium Z追 burning claim место, principalmente on기에 1-2-1-1. Olha como eu vou fazer o meu pistol, meu pistol é assim, uma hi, uma flash, uma beletinha dupla, e aí o resto é só história meu amigo Não dá não, não dá não A gente vai virar A gente vai virar A gente vai virar Cuidado aqui, cara que tipo, meu Deus Matei ninguém aqui na hiberneta, mas, urra, umas cintinhas de flash eu fiz, tá bom já Tem, tem, tem Vai ter varanda aí, velho já E aqui, velho E aqui, velho Escuro baixo, escuro baixo Desgraçado, faltou alguém ali pra me dar um suporte, ele ia pegar o outro Scrawl também Tá bom, meu levei Se tudo é certo, daria uma batida Se tudo é certo, daria uma batida Se tudo é certo, daria uma batida Deu uma puta Os caras plantas ficam treinando bom, isso é o nível do jogador Ó, quando você não tem nada, tem só um adigo de um só, rapaz Pra segurar o B daqui, ó Uns dois, dois B, dois B, três, talvez Zecano B Tô com o B Tô com o B Tô com o B Tô com o B, três B Passa então, você passa então Passou dois aí já Passou um, passou um Mais um colado comigo Tô com você, tô cravado, fica escondido Deixa ele ficar até o pé Deixa ruim e carente Ruim e carente Eu sou baita e sou ruim E você é ruim e é carente Pau no cu Desgraçado, me xingue mais Que eu gosto Puxei fundo, que varanda Não, não, mata esse cara aí não Varanda, varanda, varanda Menos 68 Que lindo do mundo esse cara aí Que beleza Ó o cara Tá, vai dar o pezinho certinho É a brava Uma esquina, uma esquina Você mata comigo, você mata comigo Tá lá rapaziada Depois que os caras me chamaram de Bater e ruim Eles ganharam exatos três rounds Aí né No começo era Bater e era ruim Começaram a levar um Sapeco Virei Cheater e Verme Por ele ali do destino Eu vou tomar mais o suco Passando, passando agachada Pita segue, show né É bom fazer esses caras mano Engolir as palavras Esse aí, o braçado que ele levou na boca Ele engoliu até os dentes dele Esse desgraçado hein Porra, bem zoar o cara O cara perde um clutch ali Erra um tiro nervoso ali O cara vem Ah, você é um baita Ele é ruim ainda por cima Haha, mexa com o bicho Rapaz, mexa Bicho Acabou com o nervoso Tem que ser igual o Carragher rapaziada Eu não sei se vocês acompanharam Mas como eu citei O Betinho da Face e coisarada O Carragher na entrevista Antes do jogo Na final do Major Chegou e falou assim ó Maior dos prazer Jogar contra o melhor jogador de CS De todos os tempos Numa final de Major E pá Amansou o Simple Tá ligado Deixou o Simple manso Quando foi ver o Simple Jogou nada Tá ligado Jogou nada mal de dizer né Agora se o Carragher chega e fala É que tão falando que esse cara é o melhor do mundo Mas esse cara é o ruim do caralho Joga nada E eu vou amassar ele Eu duvido que a Face era campeã Uma coisa aqui ó Se o cara fala Ô mano, NT Eu tava aqui ó Levando um pau Espinando tudo O cara vem e mexe comigo O diabo do capeta Agora tá aí ó Tinha 5 barra 17 Com o papel global Ganharam 3 rounds E agora? Cadê? Cadê o bão? Sobrou Me acusar É o que tem pra se ruim Do satanás Uns 3 aí pro fundo velho No mínimo Top banca Ó um bichão Peguei um Tá lá também GG Faca Faca, faca, faca Quem que é? O do Elenio Vamos passar o facão Esse desgraçado Btei pra você hein? E o Globo de Elite Rapaz Já dá ver ou não vem? Vamos ver a patente dos rapazes Chore mais Que tá pouco Rui Não! Peguei o meu global Mas só deu o que ter feito Os rapazinhos ali ó Engoli as palavras Engoli os dentes Verme horrível H2A E o xerife H2 H2 Desconecte Que já é sacanagem Eu só quero esse H2 Diz Supremo Já é brincadeira Da minha parte também Rapaziada Só sei que o que Esse cara engoliu as palavras dele Falei no mesmo Com quem tá quieto Desgraçado Amance as feras Aprenda como quer Rapaziada O negócio é o seguinte O global não veio Mas nós segue na luta Entendeu? Você que curta os MM Zinha aí Deixa o like pra nós Certo? Comenta No site aí ó Seis.file Dá 45% de bônus No seu depósito Roleta Jackpot Cresce O que você quiser brincar Aposte com responsabilidade E tamo junto Certo? Até o próximo vídeo Mano Eu vou indo nessa Fá Novo Baby, you felt like a dream Until you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone little babe